Manda Caru Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem exanina Chamando o pai do lado Libi logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem o só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru Manda Caru quando o funeral na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que o amor já chegou no coração Melha cobrida, nunca é mais sapato baixo Vestido bem sentado, nunca é mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordado O pai leva ao doutor A filha doentada Não come, não estuda Não dorme, nem quer nada Porque ela só quer Mas porque ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Mas o doutor não é examina Chamando o pai do lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade E que pra tal menina Não tem o só remédio Em toda medicina Porque ela só quer Mas porque ela só quer Mas porque ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Mas porque ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Eu tive uma manoa, eu te amo, meu amor, me bebe ó, me bebe ó